Então o Bill Gates não começou do nada, né? Assim como o cara da Amazon, né? O Essos não começou do nada. Ele começou falando assim, vou abrir uma livraria online. Porra, foi assim que o cara começou. É uma ideia espetacular, maravilhosa, fantástica, extraordinária? Não é, porra. Não é. Você entendeu? Então, eu acho que a lição que fica disso pra mim é que muitas vezes, cara, só começa, entendeu? Só começa. Eu sou Gustavo Passe e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, sonhador. Fala aí, sonhadora. Tá começando mais o EmpreendaCast e hoje um episódio muito bacana sobre textos que vendem. Eu conversei com o Rafael Abertoni, tenho certeza que você vai gostar, você vai curtir. E começa agora o jogo empreendedor. Olá, amigos sonhadores. Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo na mesa do EmpreendaCast, Rafael Abertoni. Fala aí, Rafa. Fala, Gu. Cara, que prazer estar aqui com você, meu irmão. Muito feliz de estar aqui. Cara, a gente vai se comunicar com mais ou menos 35 mil sonhadores. E hoje eu escolhi uma pauta. Fiquei pensando, como é que eu vou convidar um cara que escreve textos que vendem? Resume bem isso ou não o que a SB Cop faz? Resume muito bem. A SB Cop é uma empresa de consultoria e educação em copywriting. E copywriting é criar textos ou criar uma comunicação que faz as pessoas agirem. De certa maneira, a gente é um puta vendedor por texto. Então é isso que a gente faz. Você usou copy pra conquistar a sua esposa ou não? Mano, eu diria que eu usei outras técnicas de persuasão, mas ela não comprou nada, tá ligado? Mas levou eu. Tá certo. Muito bem. Agora, pra galera entender, né? Por que a gente vai falar tanto copy durante o episódio? Por que é copywriting? O que é isso? Explica pra galera que chegou agora no Empreenda e fala, meu, o que o Gustavo tá doidão, trouxe esse cara da onde, velho? Mano, o copywriting é uma técnica de escrita, ou melhor, uma técnica de comunicação que tem o objetivo de fazer as pessoas agirem. Ah, parece complicado, mas todo pitch de vendas, todo e-mail que você escreve pra vender alguma coisa ou pra fazer o cara clicar, posts de mídias sociais, texto da sua página, explicação de quem você é, de quem é a sua empresa, aquela página sobre, a página contatos do seu site, ou, eventualmente, uma página de vendas de um produto que tem um botão pro cara comprar alguma coisa embaixo, se você vende produtos físicos, por exemplo, se você vende produtos digitais, cursos, treinamentos, etc. Sempre que existe um momento de persuasão, especialmente online, é possível se usar copywriting ou técnicas de copywriting pra aumentar a sua conversão, fazer você vender mais, né? Então, copywriting basicamente estuda como é que o ser humano reage à comunicação, né? Um exemplo fácil pra entender isso é assim, lembra quando tua mãe queria que você fosse tomar banho? E ela falava assim, Gustavo, vai tomar banho, né? E aí você falava, ah, já vou, e ficava nessa, né? Essa comunicação que ela fazia com você não funcionava lá tão bem. Se ela tivesse sido treinada em copywriting, ela ia chegar pra você e falar assim, Gustavo, vamos apostar corrida e ver quem chega no banheiro primeiro pra tomar banho. E aí ela sai correndo na sua frente. E aí agora você mudou completamente o porquê a pessoa vai agir, né? Porém, a ação é a mesma. Então, perceba que dependendo do que você disser, você pode conseguir um sim ou um não. Então, copywriting é um estudo ou é uma estratégia de marketing, é uma habilidade, melhor dizendo, de marketing que faz as pessoas agirem, comprarem e seguirem ou serem persuadidas a fazer aquilo que você quer que elas façam, especialmente em negócios, né? Aplicado a marketing. Foi claro, velho? Expliquei bem? Foi, foi claro, foi claro. Que bom, cara. Cara, e ó, tô aproveitando um modelo novo, você aí sonhador, não estranhe, a gente tá mudando um pouco aqui pra uma nova temporada do EmpreendaCast. Agora com vocês aqui um pouco da história do Rafa, como é que ele montou uma empresa de múltiplos dígitos aí, múltiplos sete dígitos, né? É isso aí. Pra faturar com textos e ensinou uma porrada de gente a ganhar dinheiro assim. Vamos nessa, então. Música E aí, sonhador? Abriu ou vai abrir o seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita pra você e pra sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com barra EmpreendaCast. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá pra você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade pra sua empresa. Valeu, sonhador! Música Rafa, seguinte, cara, quando é que nasce o empreendedor, Rafael? Que horas que você falou assim, velho, eu não nasci pra um regime CLT, eu não... O que você fez? Me conta aí, cara, o que você fez de facul? Se fez facul, não fez? Que horas desperta esse Rafael tão empreendedor que eu conheço hoje e eu queria apresentar pros meus sonhadores aqui? Mano, eu venho de uma família de dentistas, né? Meu pai é dentista, meu irmão é dentista, minha irmã é dentista, minha mãe não é dentista, mas quase que é, porque trabalhou com meu pai a vida inteira. E eu sou o único que não veio pra área de saúde. Você perguntou em qual faculdade eu sou formado, né? Eu sou formado pela USP em lazer e turismo. Exatamente, você não ouviu errado. Lazer e turismo é a faculdade que eu fiz. É uma faculdade de fato, né? Então a gente tem lá, amarelinha 1, amarelinha 2, né? Pega, pega 1, pega, pega 2. Enfim, a sacanagem é sempre essa, né? Aí eu já me sacaneio porque aí ninguém... Já afasta, né? Pronto, exato. É assim, brincadeiras à parte, né? A faculdade foi um ótimo momento de desenvolvimento pessoal pra mim, aprendi muita coisa, mas aprendi pouco do que eu aplico hoje no dia a dia em marketing, né? Não sou formado em marketing oficialmente, porém sou formado pela vida. Sou formado pela prática, por botar a mão na massa, colocar meus materiais no ar, né? E, cara, eu diria que a gente tem um resultado legal. A gente já bateu mais de 100 milhões de reais em vendas usando a internet e usando marketing e copywriting pra vender. Então alguma coisa eu aprendi nesse caminho aí, né? Mas o Rafael, empreendedor, cara, ele nasceu então de ver o meu pai trabalhando que nem um louco, cara. Trancado num consultório todos os dias. E a gente morando em uma cidade do interior de São Paulo, chama Arthur Nogueira. E ele indo pra São Paulo trabalhar porque lá ele vendia muito mais o serviço dele como dentista, né? E ele sempre... Nunca se separou da minha mãe, ele sempre foi casado com a minha mãe. Só que eles viviam... Cara, eles se viviam de quarta-feira quando ele fazia um bate-volta de São Paulo pra ver a gente no meio da semana e de fim de semana, de sexta, sábado, domingo, que ele passava lá e depois voltava. E aí vendo aquilo, uma das coisas que bateu pra mim foi... Cara, eu amo meu pai, admiro muito tudo que ele fez por mim. É espetacular, ele é apaixonado pela profissão dele. Mas o que ele tá fazendo aqui, eu não queria cair nessa. Eu não queria fazer alguma coisa assim. E aí eu fui começar a pesquisar o que eu poderia fazer. E, cara, eu não conseguia descobrir algo que fosse legal pra mim. Assim, algo que eu... Puxa, eu acho que eu já te contei isso, né? Eu achava que eu não gostava de estudar. Até os meus vinte e tantos anos aí, vinte e seis, vinte e sete anos, eu achava que eu era um cara que não gostava de estudar. Pô, até eu descobri uma coisa que eu tinha tesão de estudar todo dia, né? Então o problema não é que eu não gostava de estudar. Eu só não tinha achado o meu caminho ainda. E aí, poxa, nesse meio caminho aí eu posso te dizer que eu fiz de tudo que você pode imaginar. Eu vendi rifa, vendi perfume, eu fiz marketing multinível. A minha primeira empresa foi de crédito e financiamento, uma empresa de empréstimos consignados, que quebrou de maneira espetacular, devendo cento e vinte mil reais. Inclusive, o dinheiro que eu quebrei foi emprestado da minha avó. Eu emprestei da minha avó o dinheiro e quebrei completamente, assim, sem... Não tinha dúvida de que eu quebrei, sabe assim? Então, foi foda. Mas deu certo, né? Então foi uma experiência que me trouxe até aqui, né? Mas enfim, então foi daí que o Rafael nasceu, né? De olhar que eu não me encaixava muito no modelo de trabalhar pra outras pessoas. Eu brinco até hoje que, cara, se tudo der errado, eu sinceramente, com todo o coração, prefiro aprender a vender cachorro-quente, montar uma barraquinha com cinco mil reais emprestado, do que trabalhar pra alguma pessoa CLT, cara. Não é o meu perfil. Nada de errado em trabalhar CLT, né? Inclusive, graças a Deus, que tem muita gente, muito mais gente que gosta desse perfil, que quer estabilidade, que procura esse caminho. Tá tudo bem, certo? Então, não tô de maneira nenhuma dizendo que tem um caminho certo e um caminho errado. Só tô dizendo que tem um caminho pra mim, né? E o caminho pra mim não era esse. Eu prefiro a não estabilidade com o potencial de crescimento grande, né? Ou seja, eu prefiro o risco ao não risco. O não risco me deixa, poxa, broxado, sabe assim? Então, é isso, né? Por mais que seja uma coisa meio de maluco, né? Que a gente faz. Foi assim que eu comecei como empreendedor. Eu já saquei, então, que você não era pro modelo CLT. E assim, cara, a gente já troca uma ideia há um bom tempo. Eu tenho uma história, assim, que ficou marcada. Você contou do cara onde você estagiava, né? Quando você acabou trabalhando numa agência de viagens. Conta isso pros sonhadores, cara. Ficou muito marcante pra mim. A ideia que você teve com o cara e você falou, realmente, isso não é pra mim. E dali você começou a tentar todas as outras coisas que você já contou aqui pra gente. Mano, foi assim. Quando eu me formei na faculdade, o próximo passo do cara que se forma na faculdade é que você é promovido a desempregado, né? Então, fui promovido a desempregado e fui procurar o que fazer da minha vida, né? E aí, eu caí num processo seletivo de uma agência de viagem famosa de São Paulo. É uma empresa, eu não lembro o nome agora. Eu, sinceramente, não lembro o nome, tá? Mas é uma dessas, não sei o que, tour da vida aí, né? Enorme, corporativa, que basicamente tem agências dentro das empresas pra fazer as viagens pra quem precisa viajar de corporativo, né? Então, sei lá, tipo a IBM, tem lá dentro da IBM uma agência com 3, 4 pião lá que eles ficam comprando passagem pros executivos que precisam ir pros lugares e ficam o dia inteiro tentando economizar dinheiro pra essa empresa, né? Comprando as melhores passagens e tal. Então, eu fazia isso, né? Eu fui contratado. Na verdade, eu fui contratado, olha que foda, né? Esse processo seletivo, ele foi pra trainee, que a intenção era fazer a gente virar gerente de departamentos de eventos. Ou seja, a gente ia ser um trainee que ia subir e tal, beleza. No meio do caminho, mudou alguma coisa na brincadeira lá e eles tinham contratado a gente já, só que eles falaram assim, então agora vocês vão ser agente de viagem. E aí eu virei agente de viagem, essa parte eu não tinha contado pra você, né? E aí foi assim, aí eu brochei completamente, né? Mas eu fui, porra. Tinha que, né, continuar a vida, né? Começar a ganhar algum dinheiro. E aí, eu tava ali com mais ou menos 3 meses de agência, de trabalhando lá. Puta, cara, eu chegava... Se tem uma coisa que eu sou ruim é em ser funcionário. Eu sou um péssimo funcionário, bicho. Eu chego na minha hora, não tô nem aí, sabe? Tipo, pô, tudo errado, tudo errado. Enfim, não tenho tesão de fazer o negócio, é foda, né? Mas no começo eu tava feliz, eu tava empolgado, né? E aí um dia eu saí pra almoçar com um dos caras que trabalhava comigo, a gente tava almoçando e tal, e eu perguntei pra ele assim... E ele era bem mais velho que eu, ele devia ter uns 55 por aí, e eu devia ter uns 20, né? 20 e pouquinhos. Aí eu falei, cara, há quanto tempo você tá aqui? Aí ele falou, ah, faz 30 anos que eu tô aqui. Aí eu olhei aquilo e falei, faz 30 anos que você tá nessa empresa e você tá na mesma posição que eu de... Acabei de me formar, tô entrando agora? Tipo, o que aconteceu, cara? Por que que você nunca virou gerente? Por que que você não... Eu falei numa boa, eu tinha abertura com o cara, a gente ficou amigo, entendeu? Aí eu falei, por que que você não virou um gerente, um diretor? Por que que, porra, por que que... O que aconteceu com a carreira, cara? O que que travou? Aí ele falou assim, brother, eu tenho alguns princípios que eu não quero abrir mão. Então eu aceitei ser pequeno porque se eu tivesse que crescer pisando na cabeça dos outros, eu não ia fazer isso. Mano, aquilo me pegou de um jeito porque eu falei assim, peraí, velho, eu não quero isso, peraí. Tipo, eu não aceito continuar pequeno e eu não aceito pisar na cabeça de ninguém pra crescer. Aí eu falei, cara, ele falou, olha, eu tinha que fazer política com o cara, puxar o saco do outro pra conseguir alguma coisa, sabe? Tipo, os caras vinham, conversavam comigo, falavam, ó, se você quiser fazer isso aqui, poxa, dá um jeito de fazer tal coisa, umas coisinhas que não eram muito certas, sabe? Tudo bem, talvez eu tenha caído na empresa errada, né? Ou talvez eu tenha caído na empresa certa, né? Que era pra sair rápido mesmo, né? Então, foi isso que aconteceu. E aí eu olhando praquilo, eu falei, brother, o cara há 30 anos no mesmo lugar. Eu falei, não, impossível. Eu não quero isso pra minha vida. Aí eu brinco, né? Eu prefiro vender cachorro quente do que ficar aqui. Vai ser o melhor cachorro quente de Campinas. Pode crer. Sabe assim? Então, é isso, sabe? Então aí eu vi que não tava no lugar certo, né, brother? E aí, a partir daquele momento, eu saí em busca de alguma alternativa e descobri... O meu primo me mandou um e-mail falando assim, Rafa, pra você que gosta de turismo, dá uma olhada nisso aqui. Era um e-mail de uma empresa brasileira que tava contratando pessoas pra trabalhar num navio de cruzeiro. Nossa, velho. Eu olhei aquilo como a esperança da minha vida. Eu falei, eu vou sair daqui ainda, vou viajar o mundo e ganhar dinheiro trabalhando de garçom. E foi o que aconteceu, né? Então, eu perdi demissão depois de seis meses na empresa. Fiquei esperando um tempão pra embarcar. Inclusive, eu poderia até esperar empregado, mas eu fiquei esperando desempregado. Eu preferi sair antes, né? E aí, quando eu embarquei no navio, eu embarquei em 2010, ou 2011. Acho que em 2010. E fiquei seis meses, conheci 24 países trabalhando como garçom num cruzeiro, né? Então, cara, foi um momento muito legal. Legal que você já entrou nessa história que eu queria pegar justamente o gatilho pra gente pousar em 2016, quando você abre a CBCOP. Mas eu sei que a primeira percepção de como é vender diferente, você aprendeu num navio com um garçom lá. Tinha uma história, alguma coisa dessas. E acho que foi ali o primeiro gatilho que você falou, cara, tem um jeito diferente de ganhar mais comissão, né? Conta isso pra gente. É isso aí. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu ficava inconformado, porque o garçom num cruzeiro, ele ganha comissão da bebida que ele vende. Eu não lembro exatamente o percentual, mas vamos dizer que seja 10% de comissão. Então, se eu vendesse 10 mil dólares de bebida, eu ganhava mil dólares de comissão. Beleza. Até aí, tudo certo. Mas não sei se você sabe... Aliás, eu não sei se eu te contei isso, Gu. Os garçons e as pessoas que trabalham em navios, eles têm salários diferentes dependendo do lugar que você mora no mundo. Se você é, por exemplo, brasileiro, você tem um salário garantido de mil dólares. Na época era isso. Então, ou seja, se eu vendesse zero dólares em bebida, eu ganhava mil dólares de pagamento. Já um indiano ou um filipino tem um salário garantido de zero. Se ele vender zero, ele ganha zero. Caraca. Só porque ele é indiano ou filipino. Cara, não tem CLT no mar, né? Então, não tem regra de trabalhista. Qual é o país? É a Bahamas. Porra, a Bahamas não tá nem aí, porque os caras trabalham lá, entendeu? Então, as regras são de acordo com o país. E aí, a justificativa dos caras é assim, cara, 300 dólares na Índia é o equivalente a 3 mil reais no Brasil. Então, eu pago mais barato pra quem vem da Índia, porque é mais barato viver lá, e eu pago mais caro pra quem vem do Brasil. E pasme, eu, como brasileiro, entrava como garçom. O cara que é indiano ou filipino, ou da Ásia, de algum lugar da Ásia, ele entrava como lavador de pratos. E ele levava 3 a 5 anos pra virar garçom. Caramba, cara. Porque não justifica eles pagarem mil dólares pra um brasileiro lavar prato, sacou? E se eles pagarem menos do que isso, os brasileiros não vão trabalhar lá, né? Então, eles querem nacionalidades diferentes. Que loucura, cara. Foda, né? Bem foda. Enfim, essa é a realidade do barco, né? Agora, tô contando isso porque vai fazer mais sentido ainda do que eu vou explicar. Cara, eu começava um mês com zero vendas e eu tinha mil dólares de garantia. Se eu passasse de... Tipo, se eu vendesse 20 mil dólares, eu ganhava 2 mil de pagamento. Beleza. Pô, é difícil vender 20 mil dólares de bebida num mês. Não é fácil. Porra, é a mesma coisa que se fosse só em dias úteis, imagina que são mil dólares de vendas todos os dias. Não é fácil. Uma bebida num barco chega a custar 1, 2 dólares. Pô, eu tenho que vender 300 bebidas pra conseguir isso daí. É difícil pra caramba. Só que chegava no final do mês, eu ganhava 1.200, 1.500 reais de comissão. Ou seja, eu vendia 10, 15 mil dólares. E tinha um cara, brother, que ele ganhava 4, 5 mil dólares de comissão. Tipo, na primeira semana do mês, o cara vendia o que eu vendia no mês inteiro. Eu falava, caraca, brother, o que que tá acontecendo aqui? Não é possível. O que que esse cara faz, velho? Ele tá roubando. Ele era indiano ou filipino ou não? Ele era filipino. Ele era filipino. Ah. Entendeu? Então, bicho, o sangue no olho desse cara era desgraçado. Ele não tinha... Mano, ele tava ali pra fazer o dinheiro do mundo da vida dele, entendeu? Caramba. Então, você imagina, tipo, 5 mil dólares pra um filipino, pô, tu chega em casa e compra uma casa no final do contrato. E não é exagero, não. É literalmente isso. Você compra uma casa no final do contrato de seis meses. Aliás, contrato de brasileiro é de seis meses, mas de filipino e indiano é dez meses ou doze. Ou seja, ele tem um contrato mais longo. Cara, tem uma fila imensa de gente. Quer trabalhar aqui? Tem que ficar um tempão. Se não quer, vai embora, chama um outro. É desgraça, cara. Não é legal, não. É bem... É bem foda, assim. Eu quase criei um sindicato lá, tá ligado? E que eu já falava, mano, pode parar com essa porra. Porque, nossa, ficava puto, né? Enfim, aí os caras, não, mano, cala a boca, cala a boca. Não é pra ele ter um emprego, não. Fica quieto aí. Enfim. E aí, disso, eu descobri, assim, bom, tem alguma coisa que esse cara fala que ele tá falando diferente de mim. Aí eu colei nele e fui escutar como ele vendia. E aí ele chegava nas pessoas e falava assim, o cara falava, tinha três tipos de pinacolada. A de um dólar, que era a mais baratinha, que era a pequena. A de cinco dólares, que era uma média. E a de dez dólares, que era a grande. E aí, como é que ele fazia pra vender? Ele chegava no cara e falava assim, ah, você quer uma pinacolada? Você quer a média ou a grande? Ele não dava a opção do cara escolher a pequena. Porque a pequena pagava dez centavos de comissão. A média pagava cinquenta centavos de comissão. E a grande pagava um dólar. Em alguns casos, ele chegava e falava assim, ah, você quer uma pinacolada? Quer a grande? A grande, né? Ele falava assim, ah, o cara, lógico. Tipo, já tinha umas cachaça na cabeça, né? Já vinha uma... Bicho, quando chegava, era um balde de um litro de pinacolada pro cara. Ele, meu Deus do céu, olha o tamanho dessa pinacolada. Meu, se eu tomar isso aí, eu vou entrar em coma alcoólico, né? As véinha de oitenta anos, assim, né? Eu não conseguia fazer isso, né? Eu chegava e falava, meu, como é que eu vou vender? Se a véia ia tomar um negócio desse, aquela morre. Não dá, né? Mas ele vendia, tava nem aí. Mas aí, cara, pô, pensa aí. Ele, na mesma venda, eu ganhava dez centavos, porque eu não perguntava assim, e ele ganhava cinquenta centavos ou um real. Pronto. Tá aí o segredo do cara. Cinco ou dez vezes mais. Ele podia até vender menos, mas ele ganhava cinco ou dez vezes mais. Só com isso, brother. Aí eu pensei assim, porra, dependendo do que você fala, você consegue vender cinco ou dez vezes mais. E aí, eu comecei a pensar, quando eu voltei pro Brasil, eu descobri que o nome disso era Copywriting. Você entendeu? Entendi. E aí, eu falei, caralho, brother, é isso que eu quero aprender. E aí, foi que eu fundei a CB Copy. Então, na verdade, foi, eu comecei a trabalhar como um copywriter, eu prestava serviço, comecei a ganhar muito dinheiro trabalhando como um prestador de serviços de copywriting. E em 2016, final de 2016, fundei a CB Copy, como ela é hoje, né? Que é uma instituição de ensino, de formação de profissionais de copywriting, e também de consultoria, de empresas que querem contratar a gente pra fazer as copies ou os trabalhos de comunicação deles. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o Empreendacast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Pra você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas pra economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom Empreenda Ive e pega o seu descontinho. Ive quer YVYBrasil.com Acessa lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda. E hoje lá, a SB Copy rodando, você roda com um quadro societário, como que é a composição da SB Copy pra galera entender aí que tamanho virou essa empresa que saiu de um insight de navio aí, né? É, muito louco, mano. A gente é a única empresa de formação de copywriters do Brasil. Ah, então não tem nenhuma outra empresa que forma copywriters. Em consultoria tem alguns concorrentes, tem algumas pessoas que fazem também outros trabalhos de marketing de copy, né? Mas hoje, a empresa é composta por mim e pelo meu sócio Rodrigo, um grande amigo seu, inclusive, né? É por ele que a gente se conheceu, o cara espetacular, genial, né? Nossa, o cara que, meu, sem ele, nada disso teria acontecido. Então, é importante dizer isso porque muito empresário, muito empreendedor aí acha que tem um ego muito grande e quer fazer tudo sozinho. Brother, ninguém chega longe sozinho. Ninguém chega longe sozinho, né? É um dos lemas aí que eu tenho, né? Então, a gente precisa de ajuda, né? Então, eu mesmo tenho muita ajuda, cara, o tempo todo e eu ajudo os outros o tempo todo, né? Porque eu acredito em karma, né? Se tu ajuda os outros, os outros vão ajudar você, ainda que não seja aquela pessoa de alguma forma, né? E hoje a empresa é completamente online, 100% digital, home office. Aliás, não é nem home office, né? Eu aprendi que é... Como é que chama? Tem um nome pra esse negócio. Teletrabalho. Teletrabalho, né? A gente se formou como teletrabalho, ou seja, a gente nunca teve sede física, né? A gente sempre teve um espaço digital pra trabalhar. Formamos uma cultura, meu, poderosíssima de parceria infinita com a galera. Galera incrível. 26 pessoas trabalham na minha equipe hoje, todo mundo de casa, cada um num canto do Brasil. Que legal. Então, pô, isso é muito massa. E o que a SBCOP faz, cara? Pra quem é um empreendedor aí, um sonhador que tá falando, meu, se o cara sabe fazer textos que vendem, como é que eu contrato a SBCOP? O que vocês fazem, cara? Cara, vou dar um exemplo de um dos tipos de serviço. Como consultoria, um dos serviços que a gente faz é criação de e-mails. Como assim, velho? O cara, você escreve e-mail e... É, eu escrevo e-mail. Por quê? Porque eu não lembro agora qual que é o percentual exato, eu preciso até buscar isso. Mas pela última vez que eu olhei, era algo em torno de 70% das vendas feitas pela internet vem pelo e-mail. Aí você fala, ah, não é possível. É. É, é possível sim. Porque o cara te manda um e-mail com a placa de vídeo que você quer e você clica no e-mail, vai pro carrinho e compra a placa de vídeo. Então, ah, mas o cara pagou pelo carrinho. Tudo bem, mas a propaganda que levou ele ao carrinho foi o e-mail. Então, 70, em média 70% das vendas é feita por e-mail. E por quê? Porque o e-mail, cara, ainda é a ferramenta oficial da internet. Tem gente que fala que o e-mail tá morrendo. Mas quando alguém te pede um endereço, te pede um seu contato, você não passa o seu arroba do Instagram. Você não passa o seu nome no Facebook. Você passa o seu e-mail. O e-mail é o teu endereço na internet. Isso aí. Ele é o teu... A tua casa na internet, né? Eu acredito que o e-mail ainda tem muito chão. Tem muito chão. Então, um dos serviços que a gente faz é criar sequências de e-mail persuasivas pra vender o seu produto ou serviço. Então, vamos lá. Você tem uma empresa de, sei lá, limpeza de carpetes. Ótimo. Uma coisa que a gente pode fazer é criar uma página de captura pra sua empresa, né? Uma página que oferece, por exemplo, um vídeo ensinando você a como limpar, tirar manchas de Coca-Cola do carpete. Aí você anuncia esse vídeo pra internet, certo? Você faz um anúncio dele no Facebook, no Instagram, no Google, etc. No YouTube. Fala assim, quer aprender a tirar mancha de Coca-Cola do seu carpete? Se o cara busca isso no Google, ele vai querer ver. Cara, entre aqui, deixa seu e-mail que eu vou te mandar um vídeo com uma orientação perfeita sobre como fazer isso. E aí o cara vai lá e tem uma orientação sobre como tirar a mancha da Coca-Cola do carpete, né? No final desse vídeo, esse vídeo todo ele é scriptado pelo meu time. A gente scripta, a gente faz o texto que vai nesse vídeo pra que o cara no final queira ligar pra você e falar assim, brother, eu tentei, não deu certo, eu preciso da sua ajuda. Ou seja, a gente tá criando uma estratégia de persuasão pra que o cara tente sozinho, provavelmente não consiga, se ele conseguir maravilha, ótimo, mas é uma... ou uma grande chance dele não conseguir ou dele ter preguiça de fazer sozinho. Como você foi a pessoa que gerou um conteúdo de qualidade pra ele... Educou, né? Que educou ele sobre como fazer, ele vai perguntar pra quem? Ele vai pedir ajuda pra quem? Ele vai pedir ajuda pra você, não é? E aí a partir disso a gente pode colocar, por exemplo, uma sequência de e-mails pra esse cara pra que ele possa ligar pra sua empresa e te contratar pra fazer a limpeza do carpete dele. Então pronto, essa estratégia que eu passei pra você, qualquer pessoa que estiver escutando a gente vende pela internet, pode colocar no ar. Adaptado ao seu negócio. Troque carpete pelo serviço que você faz ao produto que você tem e pronto. Agora, desde o anúncio, desde o texto do anúncio que vai escrito no Google, no link patrocinado ou no Facebook ou o texto do anúncio ali que faz o cara clicar, o texto da página de captura que faz o cara deixar o e-mail, o nome e o telefone, o vídeo, o script do vídeo que faz o cara ficar interessado na sua empresa e confiar em você, a sequência de e-mails que vai convencer ele se ele já não ligou pra você no primeiro momento a tentar convencer esse cara a ligar pra você nos próximos 5, 7, 15 dias. Então, tudo isso é criado por uma empresa de copywriting. Ou deveria ser, pelo menos. Então, é isso que a gente faz. Cara, isso tem muito cara dos lançadores aí, da galera do marketing digital. Mas você presta serviços pra empresa comum, que o comum que eu digo é não lançadora de alguma coisa. Sim. Cara, tudo que é vendido pela internet deveria usar copywriting, ou melhor, está usando copywriting querendo ou não, do jeito certo ou errado, pra vender o que faz. Certo? Então, qualquer empresa de e-commerce, empresa de software, empresa de serviços, empresa de SaaS, empresa de... Cara, advogado, dentista, médico, que precisa captar mais cliente, pode contratar um copywriter ou uma empresa de copywriting pra adquirir mais leads, pra conseguir mais clientes, pra vender mais, usando essa ferramenta maravilhosa que potencializou todos os negócios nos últimos anos. Né? Não e tal. Cara, não é minha expertise, tá? Porque, na verdade, eu acredito que o melhor lugar pra você investir o seu dinheiro de marketing é na internet, tá? Rafa, eu sei que você é o primeiro copywriter do Brasil, mas você acha que o Walter Mercado, o Ligueja, é o primeiro copywriter do mundo? Porque se tem um cara que manja de persuasão pra vender, é o Ligueja. Muito bem. O que você acha disso? Alguma vez você já refletiu sobre isso ou não? Nunca refleti a respeito disso, mas eu lembrei de um cara que talvez venha um pouquinho antes dele, e aí, a partir desse exemplo, talvez você consiga tirar vários. Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho. Sim. Meu irmão, aquele discurso do Martin Luther King, ele tinha a intenção de convencer as pessoas de várias coisas, certo? Então, eu tô pegando só um exemplo, né? E olha que louco, eu não sei se eu te contei isso já, mas copywriting nasceu do estudo das pessoas que já naturalmente eram persuasivas. Então, eles pegam, talvez o primeiro copywriter do mundo tenha sido Jesus, que convenceu todo mundo a falar do cara dois mil anos depois dele morrer, né? Então, olha só que louco, brother. Até hoje, a gente fala do cara, né? Então, independente da sua crença, ele foi um excelente copywriter, né? Porque tudo que ele falou, inclusive são as coisas que ele falou, as pessoas acreditaram. Acredite você que seja verdade ou não, o mundo acreditou nele, né? Então, olha que louco, né? Então, se eu puder dizer que, talvez Walter Mercado não tenha sido o primeiro, eu acho que foi Jesus, pelo que a gente conhece. Pode crer. Cara, inclusive, eu vou deixar uma dica, tem um documentário incrível desse cara no Netflix e mostra como é que ele dominou a América com relação às coisas que ele oferecia, né? Que legal. E ficou milionário, depois teve um fim trágico, mas é um grande exemplo de empreendedor dos anos 90, 80, aí, né? Walter Mercado era um clássico, aí, da... Aqui no Brasil, o que eu vejo muito é o Polishop, né? Polishop usa bastante, né? Na hora de vender, tanto pelo vídeo, quanto pelo site deles, é muito bem feitinho, né? Sim. Então, existem, basicamente, dois tipos de marketing, tá? Eu classifico dessa maneira, não quer dizer que é verdade, tá? Mas quer dizer que é a maneira como eu classifico. Eu classifico um tipo de marketing, que é construção de marca, branding. Existem ações de marketing que foram criadas e são feitas pra convencer as pessoas de que aquela marca é uma boa marca, pra gerar identificação, pra gerar amor pela marca, pra fazer as pessoas indicarem, etc, etc, etc. Esse tipo de marketing gera vendas? Claro que gera vendas. Só que você não consegue medir. Então, se a Coca-Cola faz uma propaganda do Natal com o Urso Polar, quantas Coca-Colas vendem a mais? Não faço a menor ideia. Não dá pra você saber. por causa daquela propaganda se vendeu a mais ou não. É evidente que vende a mais, senão eles tinham parado de fazer. É lógico que vende, né? Sim. Mas não tem a intenção de vender Coca-Cola. Esse, então, é o marketing de branding, é o marketing de construção de marcas, de construção de valor da marca, de construção do produto, de ensinar o mercado como o produto funciona, etc. Ótimo. O outro lado é o que a gente chama de marketing de resposta direta. É um marketing criado pra que a pessoa imediatamente dê um sim ou não pela compra, né? Então, várias empresas usam isso. A Polishop usa muito bem isso. O ligue já era exatamente isso, né? Ele falava ligue já. Ele não falava liga daqui 15 minutos. Não, ele fala ligue já. Ligue já, é. Perfeito. Então, a intenção era converter exatamente naquele momento. E aí, ele media as ligações que chegavam e ele via que quando ele falava ligue já, mais gente ligava. Quando ele falava ligue agora, menos gente ligava. Então, ele começou a falar ligue já, certo? Então, esse tipo de marketing é o marketing de resposta direta, criado pra que as pessoas respondam imediatamente. E é aí onde o copywriting entra com maior poder, com maior força. Pode crer. Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase mil empreendedores. Quero te fazer um convite. O link tá aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então, vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador. Tô te esperando. Agora, deixa eu entender, Rafa. Como é que você, lá em 2016, descobriu que tinha espaço pra abrir SBCOP? Qual é a dor que você tava percebendo ali na hora? As empresas pouco olhavam pra isso, não olham? Qual o tamanho desse mercado? O que você entendeu ali e identificou que daria pra se estabelecer SBCOP e ganhar dinheiro com isso na hora que você tava estudando esse mercado? Olha, Gu, a maneira como eu acredito que os negócios são feitos é assim. As pessoas acham que os grandes negócios nasceram de uma ideia maravilhosa, fantástica e espetacular. Tu nada, né? Então, tava lá, senhor Bill Gates, tive uma ideia espetacular, meu Deus, estou bilionário. Não, porra, levou 40 anos, 50 anos pro cara chegar onde chegou, entendeu? Não é de agora esse negócio. Então, o Bill Gates não começou do nada, né? Assim como o cara da Amazon, né? O Essos não começou do nada. Ele começou falando assim, vou abrir uma livraria online. Porra, foi assim que o cara começou. É uma ideia espetacular, maravilhosa, fantástica, extraordinária? Não é, porra. Não é. Você entendeu? Então, eu acho que a lição que fica disso pra mim é que muitas vezes, cara, só começa, entendeu? Só começa. Faz do seu jeito. Hoje a Amazon não é mais uma livraria, mas ela foi por muito tempo, né? Então, o Google era só um site de busca, sabe? Na época do Google, não sei se quem é mais antigo aí vai lembrar, tinha o Alta Vista, tinha o Cadê, tinha vários outros. Nossa, o Cadê levantou até poeira aqui. Não é? Meu Deus do céu, vai até coçar o olho, né? O Cadê, cara. O Cadê, né? É, o Cadê, velho. Você lembra? Então, e aí, olha só, eu lembro até hoje quando eu tava na, acho que eu tava na sétima série, mais ou menos, e um professor de informática meu falou assim, gente, vocês estão usando o Cadê, tem um negócio novo que se chama Google. Eu juro por Deus que eu lembro até hoje do cara falando isso, né? E aí, olha que louco, né? Chegamos onde chegamos. Bom, eu tô explicando isso porque como que apareceu o Copywriting pra mim? Eu fui fazer um curso de marketing digital a respeito de Copywriting e eu vi que Copywriting era a base, a essência da venda de produtos digitais, que é o mercado de onde eu venho, né? Cursos, treinamentos online, que era a base desse mercado. Eu via que assim, cara, tudo que as pessoas estão fazendo pra vender é aplicar técnicas de Copywriting, né? Então, o script que o cara faz pra fazer um lançamento de um produto digital, né? A página de vendas, o que é escrito ali, não é por acaso, não vem da cabeça dele. Não, cara, aquilo ali tem técnica pra fazer. E aí, naquele momento, eu percebi, aí sim eu acho que faz sentido o cara olhar. Eu percebi um buraco no mercado. Eu pensei, ninguém tá falando disso ainda. E eu literalmente pensei assim, porque eu falei, daqui a cinco minutos alguém vai falar. A hora que alguma outra pessoa descobrir que Copywriting é tão importante assim, é quase como se hoje os caras não falassem, tipo, você tá no mercado de marketing e aí ninguém tá falando de palavra-chave. Tipo, é um assunto tão óbvio, mas tipo, ainda tá começando, então ninguém pegou esse assunto ainda. E cara, eu fui lá e peguei. Eu fui lá e peguei. Fui um curso de Copywriting, né? De, na época, dois mil dólares, só que eu não tinha o dinheiro e o cara dava uma garantia de 30 dias pra você assistir o curso inteiro e depois de 30 dias você, por qualquer motivo, não quisesse continuar, você podia devolver e pegar o seu dinheiro de volta. E cara, eu já comprei sabendo que eu não tinha o dinheiro pra comprar, mas eu falei, eu tenho 30 dias pra estudar. Comprei, estudei que nem um maluco, vi duas vezes o curso inteiro, fiz uma palestra a respeito desse assunto num evento de marketing e a partir do conteúdo desse curso também fiz uma carta de vendas pra vender esse congresso, né? Então o congresso que eu chamava CONAED, Congresso Nacional de Empreendedorismo Digital. E aí eu fiz uma palestra de Copywriting e fiz a carta de vendas do congresso e esse congresso na época, em 2014 talvez, acho que foi isso, 2013 ou 2014, vendeu 150 mil reais em sete dias. Irmão, era mais dinheiro do que eu tinha visto na minha vida inteira. Inclusive, eu nem vendi o meu serviço, né? Eu troquei o serviço de fazer a carta de vendas como copywriter pelo direito de dar uma palestra. Eu falei assim, cara, me deixa dar uma palestra de copy. Olha só. E aí as pessoas começaram a falar, nossa, tem alguém que faz isso? Isso é um sofrimento pra mim. Escrever os vídeos, escrever os textos, fazer os scripts. Você quer fazer isso pra mim? E aí sim, eu comecei a atender esse mercado, né? Então, buscar buracos no mercado com problemas que as pessoas têm ou coisas que as outras pessoas talvez ainda não viram é importante. Isso é importante. O que eu digo é, eu comecei, bicho, com apenas um curso, né? Então, eu era um manezão, mas com esse único curso eu sabia mais do que qualquer outra pessoa no Brasil porque ninguém tinha falado a respeito desse assunto, desse ângulo ainda. E aí foi maravilhoso. E aí, dali pra frente, a coisa começou. Cara, que legal. Então, basicamente, além de formar, né? Como você pegou quando tudo era mato, Além de formar novos copywriters, né? Você também presta consultoria e ajuda essa galera que tem essa dificuldade talvez no funil aí da sequência dos e-mails a montar. Agora, deixa eu te perguntar, cara. Você cresceu de uma forma assim acelerada, como tudo no marketing digital acaba crescendo absurdamente. Mas você acha que esse mercado do marketing digital, né? Eu tive bastante resistência antes de pisar nesse mundo, de falar sobre isso. Hoje é uma paixão incrível, né? Parece que a mosquinha lá do marketing digital te pega. Mas tem um pouco desse lance do marketing digital que se banaliza, assim, né? Muita promessa de ganho fácil, mas sem fundamento, né? Quem nunca comprou um curso que quando você foi ver e você foi dar uma olhada lá e o cara era bem raso de conteúdo, como é que você vê isso, cara? Tá ficando os melhores, tem espaço pra todo mundo, banalizou ou não banalizou, tá saturado ou não? Como é que você enxerga isso já que você tem escrito tantas cartas de vendas pra tantos experts e empresas por aí? Cara, primeira coisa, tá saturado ou não? Não, não tá. Sabe por que eu sei que não tá? O mercado saturado é um mercado que todo mundo conhece, é um mercado que é comum às pessoas, que todo mundo entende, que todo mundo sabe. Se você perguntar por aí, você sabe o que é marketing digital? E perguntar na frente de alguém, a pessoa vai te falar uma coisa nada a ver, ela vai falar não faço a menor ideia, tá? Então, isso me diz que o mercado ainda não está saturado. Ele está longe de saturar. A grande maioria das pessoas não faz a menor ideia do que a gente está falando, tá? Então, primeira coisa é sobre isso. Segunda coisa, existe uma banalização sim. Existe isso. Sabe por quê? Porque aqui no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, o mercado de marketing de resposta direta, que é esse que é na internet feito pra fazer a pessoa comprar imediatamente, ele nasceu quase que com a internet ou ele ganhou proporção com a internet aqui no Brasil. Lá fora, isso não é novidade. O cara recebe carta de venda no correio desde que ele tem 10 anos de idade nos Estados Unidos. Então, lá fora é muito comum isso acontecer. Então, lá sim, as pessoas falam, você sabe o que é marketing de resposta direta? Ah, aquelas negócios que chega, aquele junk mail que o pessoal fala, né? É, exatamente isso. O cara te manda um livro, um texto, uma cópia, uma carta, alguma coisa no e-mail no seu correio pra vender alguma coisa pra você. E naquela época, como é que os copywriters trabalhavam? Eles escreviam cartas, mandavam pras pessoas com um cupom pro cara pagar, ir no correio, mandar de volta e ele mandava o produto. Era assim. e já dava milhões e milhões e milhões em vendas. Com toda essa fricção, né? Exato. Então, aqui no Brasil isso nunca pegou direito. Isso foi fraco, né? E aí parece novidade. E qual que é o efeito colateral disso? As pessoas não são acostumadas a comprar desse jeito. Então, aparece sempre como uma novidade. Nossa, que negócio diferente. Nunca vi ninguém vender desse jeito, né? Então, eu acredito que esse é o motivo pelo qual a coisa está um pouco banalizada. Outro motivo é o seguinte, esse negócio funciona tão bem que o cara vai lá e faz um curso de marketing digital pra vender cursos de marketing digital pra quem quer fazer cursos de marketing digital, né? Então, esse é o problema. E aí o cara vai lá, faz um curso de marketing digital, aprende a vender curso de marketing digital pra quem quer comprar curso de marketing digital. E fica um negulupo infinito dessa porra, entendeu? Então, eu acho que esse mercado está sim se banalizando, né? E aí tem que tomar cuidado. O que vai separar o joio do trigo aí? Cara, você tem que saber de quem você está comprando, né? Então, não vai comprar de qualquer mané. Um curso bom de marketing digital não vai custar 50, 100, 150 reais. Não é assim que vai funcionar, sabe? O cara que valoriza o trabalho, que sabe o negócio que ele está entregando, cara, se você for mão fechada, você vai acabar comprando dos caras errados. Agora, estou dizendo pra você que curso caro também todos são bons? Não, não é isso. Então, a maneira como eu gosto de olhar é o seguinte, se tem uma coisa que pegou e foi bom, é garantia. Esse mercado, ele é um mercado da garantia agressiva. Eu mesmo, por exemplo, em vários produtos que eu tenho, eu dou 30 dias de garantia. E é literalmente isso, eu te dou um curso de marketing digital, de copywriting, etc. Você tem 30 dias pra assistir todo o conteúdo que está lá disponível. Se você não gostar ou achar que está raso demais, você pega o seu dinheiro de volta. Agora, você sabe qual que é a taxa de pessoas que de fato assistem um curso online que compra? Ah, cara, eu acho que é menos de 10% ou não? Não é menos de 10%, mas é em torno de 70% das pessoas compram um curso e nunca abrem o login. Ah, 70% das pessoas que compram o curso? 70! Caraca, velho. Exato. Aí você fala assim, nossa, me surpreendeu esse número. Me surpreendeu. Então, eu quero te convidar a olhar pra tua prateleira de livros. Quantos livros você tem que você comprou pra ler um dia e não leu tudo ou ainda não começou a ler. E tá procrastinando ali. Mas você tá com ele lá. Um dia você lê. Entendeu? Caraca, que loucura. Um dia você vai ler. Sacou? Então, é a mesma coisa com cursos e treinamentos. Um dia você lê. Um dia você assiste. Só que o curso online tem validade, né? Muitos deles não são vitalícios. Você vai assistir ele por um ano. E aí o cara compra na empolgação e nunca assiste. Outro motivo que entra nessa equação da banalização. O cara vende pra um milhão de pessoas um curso de 150 reais, 30% reclama e pede o dinheiro de volta, só que ele ainda tem 70% do dinheiro. E aí ele vai lá e mostra que ele vendeu, sei lá, um milhão de cursos por 100 reais. E aí, cara, ainda que 70% ou 30% tenha ido embora, quando ele coloca a prova lá do que ele vendeu, é verdade. Ele vendeu mesmo aquilo. E as pessoas não estão reclamando. Por quê? Porque elas não assistiram. Ou porque elas não foram atrás. Porque o compromisso é baixo. E aí, cursos de ticket baixo geralmente são cursos de compromisso baixo. Então, se o curso custa 100, 200, 300 reais, em média, as pessoas valorizam pouco. Por isso que o meu curso não é barato. Então, pro cara fazer o cooperativo profissional, ele tem que investir no mínimo 6 mil reais. Nossa, Rafael, mas é muito isso. Cara, eu tô ensinando uma profissão pra ele. É verdade. A faculdade te cobra 500, 600, 700, 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês por 4 anos. Eu vou cobrar 6.000 reais pra você uma vez só. E você vai ter essa habilidade e essa profissão pro resto da sua vida. É barato demais, certo? Mas ainda assim, é um nível de compromisso diferente. Ninguém paga 6 mil num negócio, ou a grande maioria não paga 6 mil num negócio, e ignora, esquece e nunca mais vai olhar. A minha taxa de assistir é muito maior. tá? Então, é daí que isso aconteceu e é assim que eu acredito que o mercado tá acontecendo hoje. Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o Empreendacast Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontre os conteúdos, o site tá de cara nova e você também consegue entrar no Telegram e receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br Siga também nas redes sociais arroba Verity Digital. Lembrando que Verity é com T-Y no final. Agora é o seguinte, o cara que tá ouvindo aqui, o sonhador que ficou maluco com a história, o cara já escreve bem, ele fez jornalismo, comunicação, fez letras, fez alguma coisa e falou, cara, eu posso ganhar dinheiro com as palavras, com os meus textos. Como é que ele consegue fazer lá o curso da SB Copy? Onde tá esse link? Como é que o cara consegue? A gente vai botar no post aqui também os links todos pro site, mas qual é o nome do curso que você tem lá? Como é que funciona isso? Já entendi que o cara vai aprender a ser Copyright, mas qual é o caminho das pedras aí pro cara que tem seis pila e quer ganhar o dinheiro com seus textos? Ótimo, então vamos lá. Primeira coisa que você tem que sacar é, se você é bom de escrever, se você tem velocidade pra escrever, esse mercado não tá querendo te contratar, ele tá maluco pra te contratar, ele tá arrancando os cabelos atrás de Copywriters. Não tô exagerando, parece papo de vendedor, mas não é, brother, é a pura verdade. É o tempo todo, todos os dias eu recebo e-mails, contatos de pessoas falando, Rafael, você tem um Copywriter pra me indicar? Porque o mercado tá começando a entender que essa profissão é valorizadíssima. E, cara, existem Copywriters, aliás, só um comentário, tá? Inclusive, eu não sei se você sabe disso, né? Mas sabe a Bettina lá da Empiricus, aquela que ficou famosa por... Olá, meu nome é Bettina, eu tenho 19 anos e um milhão de reais na minha conta. Pois é, primeiro, a Bettina existe. Segundo, a Bettina ganhou um milhão de verdade. Terceiro, um milhão dela foi ganho investindo o dinheiro que ela ganhou como Copywriter. Ou seja, ela ganhou comissão de centenas de milhares de reais como Copywriter, porque ela vendeu muito, ela aprendeu essa habilidade com 19 anos, e, cara, botou centenas de milhares de reais em investimentos, que os caras são bons em investir na Empiricus, né? E realmente fez um milhão dela. Então, é verdade, ela existe e ela é Copywriter. Tô falando isso pra que as pessoas entendam que o mercado de Copywriters, ele tá maluco pra contratar. Então, se você tem interesse, se você acredita que tem velocidade com o texto, se você é bom em escrever e etc, ou se você gosta de vendas, de persuasão, se você é um cara que tem interesse em entender como o ser humano funciona, e por que a gente compra as coisas, você provavelmente tem um perfil de um bom Copywriter, certo? Então, pra isso, pra você ser treinado em Copywriting, se você tiver interesse, entra lá em s de sapo, b de bola, copy, com y, sbcopy.com.br, barra, cursos, tá? E lá, então, você vai escolher se você quer aplicar Copywriting pro seu negócio ou pro negócio de outras pessoas, prestando serviço, e dali pra frente você vai fazer uma ligação com a gente, a gente seleciona os nossos alunos, tá? Não é pagou, entrou, tá? Então, a gente faz uma seleção pra entender se você tem perfil. Na verdade, o que a gente faz é uma ligação pra entender se Copywriting é pra você ir agora, né? Será que você deveria comprar esse curso agora? Essa é a nossa ligação. E adivinha, essa ligação é sim uma Copy, né? Se você não percebeu isso ainda, é claro que ela é uma Copy, pra convencer as pessoas certas a comprar e as pessoas erradas a ir embora, né? Então, é assim que a gente faz. Animal. Cara, agora, deu pra gente entender, eu sei que você faturou já alguns milhões, tem uma equipe fantástica, um sócio maravilhoso, abraço pro Rodrigo aqui que vai escutar, só pra ver se a gente falou bem ou mal dele, mas a gente falou mega bem, né? Só que esse Rafael foi seguindo o rumo e hoje eu queria pousar nesse Rafa do Travessia. O que você tá fazendo agora? Eu sei que você posicionou como um mentor de negócio, você tem um curso muito legal que chama Travessia, que pro meu sonhador aqui pode ser até o caminho pra ele, a Travessia, né? Pra esse mundo digital. Conta aí, cara, o que aconteceu em 2020, em meio à pandemia, você largar um pouco, apesar desse episódio ter sido quase inteiro de copyright, mas você largou um pouco aquilo porque a empresa tá rodando e se posicionou mais de outro jeito. Conta aí pra galera. Então, o que aconteceu foi o seguinte, quando começou a pandemia, uma das coisas que eu percebi foi que as pessoas estavam desesperadas pra vender pela internet e elas não faziam ideia de como fazer isso. E cara, pra você poder criar um bom texto persuasivo, uma boa cópia, um bom script de vídeo, um bom anúncio, uma boa página de vendas, pra você conseguir criar esse tipo de coisa, você tem que ser bom em marketing. Você precisa entender de marketing. Cop writers precisam saber marketing, certo? E eu sempre quis criar um curso de marketing e negócios, que eu explicasse pras pessoas essa base, esses conceitos essenciais de estratégias de marketing, de como descobrir, por exemplo, o público correto de um produto, de como fazer ofertas da maneira certa, pra que você possa, depois disso, conseguir criar boas cópias, né? Só que eu nunca fiz isso, eu nunca criei um curso de marketing, ou de negócios de marketing, né? Porque não tinha como encaixar dentro desse backup, né? Copywriting é um sub-nicho de marketing, então não fazia sentido. Aí, eu criei, então, esse ano, uma nova marca, né? Eu comecei a fortalecer o meu nome, Rafael Bertone, como marca. Então, se eu entrar lá em rafaelbertoni.com.br, agora, essa marca, esses sites existem. E, a partir disso, então, criei esse curso que chama Travessia, né? E o que é o Travessia? Cara, eu vejo que muita gente apanha pra conseguir vender online, pra conseguir fazer o seu marketing do seu negócio. E a Travessia, eu sou muito fã de barcos e veleiros, né? Toda uma travessia significa uma viagem longa ao desconhecido, a um lugar sempre distante, né? Então, pra você fazer uma travessia de barco, você precisa se preparar, você precisa preparar o barco, entender o caminho, conversar com quem já foi pra lá. Tem várias coisas que fazem todo sentido no mundo do empreendedorismo, né? E por isso que eu dei esse nome. Então, pô, você está fazendo uma travessia do lugar que você está hoje pra onde você quer chegar no empreendedorismo, tá tendo o seu negócio funcionando e etc, né? Então, por isso que chama Travessia. E lá, então, eu ajudo as pessoas a fazerem a Travessia e entenderem, aprenderem marketing, aprenderem sobre negócios do ponto de vista de vender pela internet, né? E hoje, então, eu sou mentor de negócios digitais, negócios que aplicam estratégias online pra vender usando a internet. e o Travessia é um programa de acompanhamento que eu tenho com as pessoas que querem fazer esse caminho. O Travessia é por um ano, é por um mês, como é que funciona se o cara aqui, o sonhador, ficou animado, né? Eu tenho muitas mensagens por inbox da galera que quer fazer seus negócios online e eu precisava sempre de alguém como referência pra indicar. Então, mais do que nunca agora, a gente tem gravado aqui, mas é anual, mensal, é um papo contigo, como é que esse cara resolve as paradas? Legal. O Travessia é um encontro toda quinta-feira comigo, a partir das oito horas da noite, às vezes vai uma hora e meia, às vezes vai três horas e meia, dependendo do dia que a gente vai passar algum conteúdo, né? Eu sempre trago conteúdos que são alinhados com o que as pessoas estão precisando, a gente sempre pesquisa o que o pessoal quer ouvir e eu trago os conteúdos pra eles, tá? Então, toda quinta-feira, oito horas da noite comigo, ao vivo, é eu mesmo, ao vivo, de verdade, né? Tô lá, custa mil reais por ano, né? Então, o cara pode parcelar e dar, acho que 97 com, tem lá os juros das ferramentas, 97 reais por mês ou mil reais à vista e ele tem um ano de acesso, né? Então, fica um ano, então 52 encontros que a gente vai ter, fora uma cacetada de bônus e presentes que eu dou, né? De cursos antigos que eu já tinha dado antigamente, imersões que eu gravei e coloquei lá, então tem uma cacetada de conteúdos que o cara pode aplicar, inclusive um curso de copywriting, que foi o meu primeiro curso que eu criei de copywriting, tá lá, disponível de presente pra eles, esse curso foi vendido por dois mil reais e tá de presente lá pro cara aprender copywriting e colocar em prática na vida dele, né? Então, esse é o travessia. E aqui quem gosta de podcast, de alguma forma consegue te acompanhar também, tem podcast na área aí, né, cara? Como é que a galera acessa aí? Exato, pra quem quer aprender mais sobre copywriting, a gente tem o Copycast, sendo bem criativo com o nome. Direto. Né? Então, Copycast, C-O-P-Y, cast, né? Coloca lá no Spotify ou nas outras plataformas de podcast. Tá em todas, né, Gu? Tá em todas, tá em todas. Então, pronto. Alguém me ajuda com o podcast, né? Então, tá lá em todas as plataformas. É bom saber, né? Eu não tava sabendo que tava em todas, eu achei que tava só no Spotify. Mas que bom. Então, o Copycast tá em todas as plataformas de podcasts, né? Inclusive no Apple, no iTunes. É isso aí. E aí você pode deixar lá um comentário, que a gente sempre lê os comentários e traz pros episódios, tá? Então, deixa lá um comentário, deixa lá suas estrelinhas pra gente saber que você gostou. E esse é o podcast a respeito 100% de copywriting. Tem 70 episódios lá, é maravilhoso. E o outro é o Travessia mesmo, que é um podcast que eu comecei com a ajuda do Gustavo, que é um, porra, cara, espetacular. Tem experiência pra dar e vender literalmente a respeito de podcasts, né? E, cara, criou junto comigo aqui o Travessia, me ajuda a colocar esse podcast no ar. Então, o Travessia, além de ser um programa de um ano comigo, também é um podcast que também está em todas as plataformas e deixe lá também as suas estrelinhas no iTunes e me diga o que você quer saber a respeito do Travessia, né? Coloque suas perguntas, dúvidas e comentários lá no iTunes que a gente vai sempre responder pra você lá. Boa, Rafa. Aprendeu direitinho, hein? Quer dizer que você é bom aluno. Ah, garoto! A gente tá se aproximando do final, eu quero saber o seguinte, quais os próximos passos da SB, da sua carreira? O que você tá bolando aí? Travessia mal começou, né? Então, quem pegar agora vai pegar o mato alto, né? De um curso que você vai lapidar bastante a galera. Já tem uma turma lá, eu também tô no Travessia, fiz questão de investir, de aprender, né? Eu adoro aprender. Um grupo fortíssimo no Telegram. E quais são os próximos passos aí da SB, da carreira? Conta pra gente. Cara, a SB vai escalar muito em consultorias, então a gente quer atender um mercado que precisa de ajuda pra criar suas copies. A gente tá criando formatos novos de atendimento em que a gente consegue escalar pro cara não precisar me pagar 50, 100 mil reais pra fazer esse negócio. Então, ele vai pagar muito mais barato do que isso, muito mais barato do que isso. Coisa de 80% menos em alguns casos ou até mais. Porque a gente tá criando modelos escaláveis pra poder atender as empresas e as pessoas. Então, do lado da consultoria, esse lado vai voar pro ano que vem. Essa é a intenção que a gente tem pra 2021 aí. Colocar toda a força, inclusive sobre a batuta do Rodrigo, né? Que é um cara espetacular. Ele que cuida do time de consultoria da SB Cop. Do lado do copywriting da SB Cop mesmo, a gente ainda vai trazer novos cursos de copywriting, né? Então, a intenção pro ano que vem é que a gente crie mais cursos de copywriting, não necessariamente pra quem quer ser profissional, mas pra quem quer aprender copywriting pra aplicar nos seus negócios, na sua vida e etc. Tá? Então, isso você pode esperar também. E do meu lado, né? Do lado do Travessia, do lado do Rafael Bertoni, provavelmente vem aí mentorias. Se você quiser ter uma mentoria comigo, acompanhamento direto, de pertinho, eu faço mentorias em grupo, né? Reúno ali as pessoas pra que elas possam aprender umas com as outras e eu posso dar meus pitacos ali e ajudar a pessoa a colocar em prática aquilo que ela precisa pro negócio dela. Esses são os três caminhos aí que a gente tá prevendo pro ano que vem. Porque, cara, não sei se você já viu isso, mas quando você vê o mercado de empreendedorismo digital, de negócios online, ele tá num acrescente de, tipo, duplicar ou triplicar todo ano. Sim. Então, eu diria que um mercado nesse nível de ascensão é Bitcoin a um real. Sabe? Tipo, quando aquela... Ai, os caras compraram uma pizza por 30 mil bitcoins e não sei o que, blá, blá, blá. Pois é, é hoje. Sabe? Então, cara, aprende esse negócio hoje, bicho. Compra tuas Bitcoin agora e daqui a cinco, seis anos, dez anos, sei lá, você vai se arrepender se você não fizer esse negócio. Sabe? Você vai ficar pra trás. É verdade. Então, esse mercado ainda é Bitcoin a um real. Ah, aproveita. Olha só, sonhador. Temporada nova, mais de cem episódios e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses dois anos de Empreendacast. É a SAV. A SAV é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem em sites, landpages e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do Empreendacast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira e pro Arnaldo que são os caras que estão por trás aí. Um dos caras que estão por trás da SAV. Acesse lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acesse lá SAV www.savvi.com.br SAV.com.br Corre lá porque é empresa de sonhador e vale a pena. Cara, agora deixa pra galera aí uma dica de um livro, um podcast, uma série. Além do Fusca Conversível super exclusivo do Rafa com seus gostos particulares, que gosto você tem aí pra deixar pra galera aprender um pouco mais com o que você lê e o que você escuta? Ah, cara, tem uma série que eu adoro que é bem legal e que faz sentido pra galera entender um pouco mais sobre da onde veio esse negócio de marketing, né? que é a Mad Men. Então, cara, assiste lá o Mad Men que é uma série espetacular a respeito de marketing, vale a pena você estudar. Tem um vídeo no YouTube que eu acho que é essencial pra todo mundo que tem um negócio. Comece pelo Porquê, o Simon Sinek, é uma palestra a maior, acho que é a mais assistida do TED, né? Coloque lá Simon Sinek ou Comece pelo Porquê nas palestras do TED que, cara, se você não ouviu essa palestra é obrigatória, você precisa escutar. Simon é zica. E se você quiser dar o primeiro passo sobre copywriting estuda um livro do Robert Cialdini, tá? Então ele chama Robert Cialdini com C. Esse cara é o criador ou o descobridor dos famosos gatilhos mentais. Se você já ouviu essa expressão antes foi ele que inventou esse trem, né? Então esse livro chama Armas da Persuasão é espetacular e extremamente recomendado. Acho que daí tem três caminhos, cara, essenciais aí pra você começar de três formatos diferentes que são muito, muito legais. Ah, e só mais um, vou dar um bônus, vai? Ó, vou dar um bônus aqui. Cara, escutem lá o podcast do Vitor Damasio, né? Então, cara, coloca lá Vitor Damasio no Spotify que ele é espetacular. Eu não vou dar a dica do Empreendacast porque quem tá aqui já tá aqui. É isso aqui. Então esse daqui já tá... Muito bem. Pelo amor de Deus, continue escutando Empreendacast, né? Pelo amor de Deus, né? Você chegou até aqui, tá me escutando falar isso, você não ficou pouco, porra, você gostou desse negócio. Dá a estrelinha lá no podcast, né? É isso aí. No iTunes e deixe seus comentários, né? O Google tá me ensinando aqui os hacks dos podcasts, mas é sério, né? A gente sempre lê e comenta e traz os comentários da galera aqui. Muito bom. Rafa, o que você achou de gravar Empreenda, cara? Ah, mano, eu me sinto em casa com você, eu fico feliz demais, agradeço a Deus por ter cruzado o teu caminho aí, velho, de verdade, porque você é um cara iluminado, mano, de verdade. Tenho muita admiração por você, é um cara que me dá muito orgulho e muita felicidade de estar aqui contigo, irmão. Cara, eu que agradeço, mandei um áudio esses dias pro Rô emocionado, que foi o cara que me convidou lá pro seu Hive Mind, né? Eu dei uma palestra lá de podcast, conheci os gurus do marketing, conheci você pessoalmente, a gente já tinha se cruzado em algumas festas e eu tenho um prazer imenso, né? Eu fiz questão, eu já tinha vontade de te convidar antes de te conhecer, depois que eu te conheci ficou fácil. É a primeira pauta do Empreenda Cash que eu não escrevi uma linha, eu já sabia o que ia perguntar porque eu conheço essa história, a gente tem gravado podcasts, né? Então, de alguma forma eu já sei, né? E de verdade, é recíproco, cara. Muito obrigado por todo o direcionamento, pelas travessias e pela travessia atual, né? Que você tem me ajudado, aí você, o Rô. Eu tô muito feliz e eu sou muito orgulhoso de ter uns amigos feras aí, poder trazer o Empreenda Cash, inclusive fazer os meus sonhadores ganharem uma profissão nova ou aprenderem de alguma forma a impulsionar os seus negócios. Cara, como é que a galera acessa, te procura, Instagram, site, deixa aí pra galera como é que eles te cutucam aí nas redes sociais. Cara, o melhor jeito de me encontrar é no Instagram, eu tô lá o tempo todo, todo dia, arroba rafael.albertoni, sem PH, só com F normal, rafael.albertoni, com I no final, me procura lá. aliás, me manda uma mensagem dizendo que você escutou até o final pra eu saber quem foram os guerreiros que colocaram esse negócio aqui até o final, né? Fala aí, cara, escutei o Empreenda Cash até o final, Rafa, gostei ou não gostei, sei lá se você gostou, imagino que você gostou, senão você teria parado antes, né? Mas me dá lá seu feedback no Instagram, me conta o que você achou desse episódio, se foi legal pra você ou não e cara, me segue lá se você acha que eu tenho alguma coisa pra agregar de conteúdo pra você, se fez sentido pra você, eu tô lá pra servir as pessoas, né? Isso é uma coisa que eu descobri como empreendedor, né? O meu trabalho é servir, velho, o meu trabalho é entregar o que eu tenho de melhor pra que as pessoas possam crescer e com isso, como consequência, o meu negócio cresce, as pessoas ficam felizes e tudo funciona. Parece fairytale, né? Parece o mundo das fadas aí, mas é real, né? Então, quando você serve o mundo, o mundo serve você, né, cara? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem, né? Exatamente. Eu escutei bastante essa frase contigo e bastante aí no meio do marketing digital. Cara, brigadão, proteja a família aí, a gente se encontra nesse mundão, então, terminando aqui, galera, corre lá pro Travessia, tem mais da história do Rafa, tem mais dicas, eu vou deixar todos os links possíveis aqui pra você conferir. Valeu, Rafa! Valeu, irmão, grande abraço! Valeu, tchau, tchau! E, olha só, presta atenção, você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br barra apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e, de alguma forma, a gente vai tentar também na sua jornada te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br barra apoio.